Tem mané pra tudo mesmo. Esse que a gente vai ver agora, chegou no hospital baleado. Chegou lá inventando a conversa, dizendo que tinha sido assaltado. Só que na verdade, era ele quem tinha assaltado. E adivinha só como a polícia descobriu tudo isso. Porque o imbecil atirou em si mesmo pra tirar onda em uma festa. E o Oscar da Marmotagem, a gente vai ver agora aqui na tela. Então, sapeca a marmota na tela. Vai, meu Deus. Um ladrão que deu um tiro na própria perna. Ele ainda tentou enganar os policiais, dizendo ter sido vítima de um assalto. Só que ele acabou sendo preso porque a polícia descobriu tudo. Não só ele, como o comparsa dele de 20 anos também foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido. Duas armas caseiras foram apreendidas. Davi Alves Santos tem 18 anos. Deu entrada no hospital aqui do Paranuá por volta de meio dia e meio, uma hora da tarde. Dizendo ter sido vítima de um assalto e que os criminosos teriam levado o celular dele. A equipe do JATOP 40 ficou sabendo dessa informação e foi até o hospital pra ver se conseguia identificar o autor do disparo. Mas quando chegaram no hospital, viram quem era o Davi. Um velho conhecido da equipe que já foi preso várias vezes por roubo e também por tráfego. Ele ainda tentou enganar os policiais, dizendo o endereço errado. Deslocamos até o HRPA e ao entrevistar esse cidadão, percebemos que não tinha coerência em sua fala. E até em razão de onde foi o tiro. Aí perguntamos pra ele quais foram os fatos, falou que tinha sido vítima de um assalto. Contudo, nós não acreditamos. Descobrimos o endereço dele, deslocamos até a casa dele e lá tinha mais dois indivíduos. E ao fazer a busca na residência, foram encontrados lá duas armas de fabricação caseira, sendo uma de calibre .38 e uma de calibre .12. Dentro da casa, tinha um outro rapaz de 20 anos e um adolescente de 16. Eles disseram que passaram no local à noite, porque teve uma festa, e dormiram por ali. E que na hora do almoço, Davi, quando estava manuseando uma dessas armas, acabou dando um tiro na própria perna. Ao deslocar pra delegacia, a Sexta DP, um dos celulares que se encontrava com um dos detentos, ele era produto de roubo. E aí, a Sexta DP entrou em contato com essa vítima, ela deslocou até a delegacia e constatou que o mesmo indivíduo que se encontrava preso, foi o que tinha roubado ela dias atrás. Davi recebeu alta do hospital e foi direto pra Sexta Delegacia de Polícia. Quem também foi apresentado na DP foi Daniel. Já o menor foi parar lá na Delegacia da Criança e do Adolescente. DF, alerta, falou, tá falando.